A filosofia do direito. Como devemos interpretar a lei? A filosofia do direito é uma área da filosofia que busca compreender o significado e a natureza da lei e do sistema jurídico. Ela se preocupa em entender como as leis são criadas, interpretadas e aplicadas, e como elas podem ser justificadas moral e politicamente. Uma das principais questões que a filosofia do direito se propõe a responder é Como devemos interpretar a lei? Existem diversas teorias sobre a interpretação da lei, mas todas elas partem do pressuposto de que a lei é um conjunto de normas que regula a conduta humana. A questão é como aplicar essas normas em casos concretos. Uma das teorias mais influentes sobre a interpretação da lei é a teoria do positivismo jurídico. Segundo essa teoria, as leis são criadas pelo Estado e devem ser interpretadas de acordo com o seu contexto literal. Isso significa que o juiz não tem o poder de decidir o que é justo ou correto, mas apenas de aplicar a lei tal como ela foi escrita. Outra teoria importante sobre a interpretação da lei é a teoria do direito natural. Segundo essa teoria, as leis devem ser interpretadas à luz de princípios morais universais, que são independentes do Estado e da vontade humana. Esses princípios são considerados como sendo intrinsecamente justos e devem servir como critério para avaliar a validade das leis. Além disso, a filosofia do direito também se preocupa com a natureza da justiça e com o papel do direito na sociedade. A questão central é, qual é o objetivo do sistema jurídico? Algumas teorias afirmam que o objetivo do direito é garantir a ordem social e a estabilidade política, enquanto outras defendem que o objetivo do direito é promover a justiça e proteger os direitos individuais. Em resumo, a filosofia do direito busca compreender a natureza da lei e do sistema jurídico, bem como os princípios morais e políticos que devem orientar a interpretação e aplicação das leis. É uma área fundamental para quem deseja compreender o funcionamento da justiça e o papel do direito na sociedade.